Gostaria de convidar para um evento gratuito que é a Feira de Emprego e Novas Oportunidades na Universidade de Fernando Pessoa, no Porto. Vai ser no dia 12 de maio, às 15 horas. Pode vir presencialmente a este evento, fantástico. São dois dias de eventos, dia 11 e dia 12. A nossa participação é dia 12, às 15 horas. Ou, se preferir, pode ver online, em direto e interagir connosco. Inscreva-se já no link disponível ao vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri